Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece essa barba, bem vindo a vela fé. Galerinha, já curte, 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 então quero churro de likes, inscreva-se no canal se você não é inscrito e ative a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal. Então é o seguinte, começando aqui mais um vlogzinho para vocês. Hoje um vlogzinho especial, porque hoje é dia de transformação, galera. Olha esse cabelo aqui, tô toda deslechada, entendeu? Ah, eu tô precisando retocar o cabelo ou fazer alguma coisa, coisa de transição que dá as luzes ficar melhor. É o seguinte, hoje eu vou fazer um dia de beleza, não falei com ninguém que eu tô indo pro salão. Eu quero pegar a reação de todo mundo, a uma e ver a depois, muito linda e maravilhosa. Dá um trato, né, fazer a unha, como que eu não faço unha, certo? Tô muito sem tempo, essas coisas, aí eu falei, eu preciso de um dia pra mim, pra me cuidar, né? Pra já tá aquele tempão, né, se eu não melhorar esse cabelo aqui e tudo. Então, vamos gravar um pouquinho da minha transforma em chusso pra vocês e da minha reação de cada um. E agora eu tô aqui em casa, agora são seis e pouquinho da manhã, acordei, fiz meu LPF, alongamento. Agora daqui a pouco eu vou fazer meu carro no jejum. Só que antes eu deixei aqui preparado, porque eu tenho que ir antes na loja, eu tenho que fazer meu cardio, ir na loja, resolver algumas coisas lá e depois eu vou pro salão. Então, assim, já deixei aqui preparado o café do Manu Vitor, porque ele tá com muita dificuldade pra comer, sabe galera? Ele acorda, resolve os problemas, quando vai ver, primeira refeição daí é quatro horas da tarde, meio dia, entendeu? E isso não pode acontecer, ainda mais pra ele, que precisa, né, ganhar peso e tudo. Eu já, né, experimentei outras vezes, né, fazer a comida e ele entregar a mão dele pra ele comer. Então, assim, funciona. Tem dia que ele acaba não comendo, não comendo tudo, mas pelo menos ele come um pouquinho. Então, tipo assim, eu falei com ele, bem, você tem que tentar comer antes de resolver qualquer coisa. Porque senão, vai ali ser aquela atrapalha nele, né galera? Então, assim, eu já deixei aqui o café dele da manhã pronto, vou deixar no micro-ondas aqui, ó. Fiz o ovinho mexido, tem quatro claras e dois inteiros com cheddar, torradinha. E fiz também, ó, deixei até anotado aqui na geladeira. Falei, Vitor, vitamina na geladeira. Aí, a vitamina tem P-calórico, banana, maçã, whey, leite e aveia. Ovo no micro-ondas, vou pôr lá agora. E torradinha no forno, coma tudo, beijos, bá. E a vitamina já tá aqui na geladeira, ó. Eu tenho que tomar isso tudo. É quando a gente tá tipo meia, vamos ver se ele come, né, agora. É isso. Só uma panamorada, né, galera? É isso, é isso. Gente, é o seguinte, já cheguei na Valley House. Passei ali na sala, ninguém falou nada. Eu acho que ninguém vai perceber. Mas deu diferença, galera, foi muita diferença. Agora eu vou procurar aqui o Vitor, ver onde que tá. Pra ver o que aconteceu. Olha isso. Olha isso em graça. Olha, olha, fala. Você foi a primeira a reparar. Ninguém falou nada lá em cima, eu fiquei chateada. Nossa. Verdade. Eu, tipo assim, eu confimentei todo mundo achando que o povo ia perceber. Quem percebeu? Aí eu tô assim, velho, acho que o Vitor não vai perceber. Será que? Eu vou chegar gravando, mas vamos ver, acho que ele não vai perceber. Será? O Vitor é muito... Muito desantenado. O Rony reparou, eu gostei. Agora vamos lá ver o Vitor fazendo a liberação de com o César. Não fala nada, galera. Sai. E aí, Léo e Steven. E aí? Tudo bem? Tudo jóia? Hoje você que é o criador de stories. Hoje eu sou o criador de stories, tô aí filmando a casa, né? Vou filmar a rotina agora. E cada dia é de um, né? Vai ter aquela palavra motivacional. Cada dia é de um. E hoje, quando eu gosto, eu gosto de dar uma de repórter. Pedir o pessoal pra dar uma palavra motivacional sempre no final do dia. Eu acho da hora, eu acho da hora. E daqui a pouco eu vou falar pro pessoal. Então já segue lá a página da VL House no Instagram. E é isso, né? Segue lá também, daquele jeito. Ah, o Vitor tá ali sofrendo. Será que vai dar pra mim fazer hoje, galera? Não sei, tava precisando fazer a liberação, viu? Hello, hello. E aí, País, ó. O pessoal foi ali também? Eu tô precisando, viu, César? Eu tô, tipo, travadaça. Eu fiquei sabendo aqui que essa situação tá crítica, né? Foi no salão, né? Ah, alguém reparou. Fiz a unha. O quê? Fiz a unha. Só isso? E o cabelo, óbvio, né? Ah, tá. É porque o cabelo é meio que óbvio. Não, mas porque ninguém reparou, velho. Porque a gente vai ficar chateado. Sabe quem foi o primeiro a reparar? Eu. Roniel. Roniel? Roniel? Acredita? Não, ninguém falando nada lá na sala. Aí eu tô assim. E eu sei reparar, eu já que você nem reparar. Parar de quê? No meu cabelo. Repara aí, tá doido? Gostou? Gostei demais. Tava precisando, né, cara? Tava. Eu que tô precisando. No meu cabelo. Tá mesmo. Tá bem feio. Enfim, daqui a pouco eu vou fazer uma liberação. Será que vai ter espaço pra mim, César? Ah, nossa. Liberação é muito importante, principalmente pra gente continuar desenvolvendo aí a musculatura, né, galera? A gente precisa, porque às vezes a gente fica muito travado, tem muito nódulos, né? A gente fica lá martelando, martelando, martelando e acaba que a gente fica travado e não consegue desenvolver tanto. Não consegue fazer, por exemplo, algum agachamento direito, um exercício direito. Então a gente precisa fazer a liberação constantemente pra gente ficar bem liberado, bem livre, com a musculatura bem solta pra fazer exercício 100%. É isso, você repara? Comendo aqui minha refeiçãozinha. Coloquei aqui 150 gramas de frango e o restinho da minha salada que eu tinha aqui. Agora pra comer que eu tô mó rã de fome. Eu só tive tempo de comer uma vez, que foi na hora do almoço, agora são... Quantas horas agora, hein? 7h15. 7h15 da noite e agora que eu vou fazer minha segunda refeição do dia. Ou seja, depois dessa aqui eu ainda tenho que fazer mais outra de 150 gramas de frango, porque hoje é meio baixo carbo. Então eu preciso ainda comer bastante proteína, galera. Então assim, eu preciso me organizar melhor nas minhas refeições. Sarah, dá um depoimento aqui do que você achou do meu cabelo. Eu achei que ficou linda, tanto que eu notei assim que eu vi ela. Ficou linda, né? Não, assim que você me viu, você não anotou. Porque foi ali no sofá. Eu passei, te dei a cinta, você não tinha anotado. Sarah, você tava com uma blusa de frio? Não. Não? Eu só tava com uma mochilinha. É porque eu acho que eu tava pensando numa coisa meio assim. Mas assim que eu vim aqui... É, aqui na cozinha você me anotou. Eu falei assim, você mexeu no cabelo? Todo louro, todo bonequinho. Aqui, você não vai acreditar. Sabe quem foi a primeira pessoa a anotar? Quem? O Aniel. Ele virou e falou assim, olha, arrumou o cabelo. A Aniel, eu tô ansioso. Mas enfim, galera, eu tava precisando da uma repaginada, né? Pegou uma barbizinha, né? Agora eu tô louríssima. Todo dia ela chega aqui, gente, toda arrumadinha, de delineadinho. Ah, mas eu geralmente sempre ando assim, né, paizão? Oh, linda, tem que andar assim. Paizão. Sempre nos trenques. Ô, chuchu! Bom, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do meu novo visual também. Tava precisando dar uma retocada no cabelo, né? Também fiz as unhas, nem tinha mostrado pra vocês. Você viu o meu oi? Oh, linda, foi a primeira vez que eu vim. Eu tava precisando, as minhas unhas estavam horrorosas, né? Você é linda de todos os dias. Tava feia, sim. Hum, bonitinho. Então foi isso. Dá tchau aqui pra galerinha. Tchau, galera. Em breve eu vou fazer meu cabelo e minha unha. É, tá precisando também. Olha a sobrancelha. Hum, um dia de beleza. Um dia de beleza de vocês. Tá tensa a situação. Tá precisando. Então é isso. Chuva de like. Se inscreve no canal. Ah, e próximo vídeo a gente vai fazer uma avaliação do meu corpo. Verdade, vamos fazer uma avaliação física pra ver como que você tá. Isso aí. Pra gente ver a evolução, né? Vamos ver. Então, já curte, curte muito. Chuva de likes. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.